Olá crianças, tudo bem com vocês? Bom, estamos em mais uma atividade de música e hoje eu quero falar um pouquinho sobre a estação do ano que está chegando, a primavera. Ela se inicia aqui no Brasil no dia 23 de setembro, está chegando. Então por isso que nós já estamos vendo algumas cores aí aparecendo nas árvores, florescendo, não é mesmo? Parece que a paisagem vai ganhando vida. É a minha estação favorita. Bom, eu vou até deixar aqui um vídeo para vocês. Eu filmei aqui na Avenida o IP Amarelo, é o meu favorito. Aí nós temos várias cores de IP. E como que vai ser a nossa atividade de hoje? Primeiramente, se vocês quiserem, façam um desenho ou contem o que vocês gostam da primavera, alguma árvore que vocês gostam. Pode mandar para a gente alguma foto que vocês tiraram. Enfim, pesquisem um pouco sobre a primavera e pode fazer um desenho, enviar fotos, mandar um áudio contando o que você gosta da primavera. E aqui, crianças, eu vou passar hoje para vocês uma música sobre a primavera, tá bom? E se vocês quiserem, vocês podem pesquisar também uma música que fale sobre a primavera e mandar para a gente um áudio, um videozinho cantando essa música sobre a primavera. Então, o desafio, você precisa mandar para a gente alguma coisa que retrata a primavera, tá bom? Uma foto, um áudio, um vídeo, uma escrita, tá bom? E aí o tia vai deixar aqui para vocês essa musiquinha e vocês podem também gravar um vídeo cantando essa musiquinha, ok? Espero vocês, crianças! Prima, prima, primavera é a estação que traz as flores O verde renasce tão lindo, é uma festa cheia de cores Os passarinhos vivem a cantar e as abelhinhas vão fazendo mel As famiguinhas vão se alimentar Cada um faz o seu papel Das quatro estações do ano A primavera é a mais querida Pinta toda a natureza E deixa a vida mais colorida Das quatro estações do ano A primavera é a mais querida Pinta toda a natureza E deixa a vida mais colorida Pinta toda a natureza E deixa a vida mais colorida E deixa a vida mais colorida